Mas há malta que carrega tanto na bebida Que não aprecia a comida Claro Não te chateia Porque já deves ter apanhado também a cenoura Evidentemente, depois vou vomitar até Lá está E se é só estupidez? Acho que sim Como é a estupidez, claro que também podem pagar 50 mil euros por uma garrafa Mas há vinhos Não são 50 mil euros e são bons também Agora aí entra o patamar daquele gajo Que tem tantos milhões Que não sabe o que é que há de fazer com ele Para mim já é estupidez Um que não tem assim tanto e gastar assim É uma questão de prioridade E acho que depois de beber tem que ser mais ou menos Nas senhoras acontece muito, sabes? Mais nas senhoras Mais nas senhoras Ganham a experiência de restauração que vai quase para 30 anos Esticarem-se mais na bebida Esticam-se e não aguentam tanto E vão chamar o Gregório E depois lá vai alguém limpar a casa dele Nossa senhora Não é Nossa Senhora, é verdade E estamos a falar em restaurantes topo Não estamos a falar no Tasco Não, não, estamos a falar Ou no restaurante da Esquina Não Esses vomitam na rua Esses vomitam na rua e alguém há de limpar O Tomás Lourenço pergunta E estamos no final Caríssimo chefe Rui Paula Qual é o segredo para a brasa ficar no ponto ideal Sem correr o risco de entremeada ficar demasiado seca? Confesso que este é o meu grande problema Naquelas míticas churrascadas Pedem-te muitas perguntas Fazem-te muitas questões destas Fazem-te, e essa é muito simples de responder O problema não está na brasa Quanto mais brasa melhor O problema está na altura da grelha Ah, ok Quanto mais baixo maior a intensidade Nós temos que vir a gostar E o lume tem que estar sempre E se a brasa estiver forte A grelha tem que estar mais acima Certo Certo Portanto, a grelha tem que andar sempre Ter espaço para subir ou descer Da chama, ou não, não é? Da brasa Da brasa Sim Imagina que a brasa está Se a brasa estiver lenta Já frouxinha Então a grelha já pode estar mais próxima E melhor Porque demora mais um bocadinho Fica mais bem cozinhada Depende para as coisas que sepamos fazer Agora aí já é outro patamar Mas Para resolver o problema da brasa É a grelha que tem que andar a subir ou a descer Com espaço E lá está É como estarmos ao pé do forno Ou temos que estar sempre ali Não é deixar aquilo lá Por exemplo, eu tenho um prato que já faço há muitos anos Que é a cachaça de porco Durante 12 horas Porco preto Ou porco bízero Já os fiz Tem que ser de porco bom Do bom Dope Porco dope Nomeinação de origem protegida O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Esse cozimento a 12 horas 32 graus Pá 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 Tudo XPTO Que parece aqui uma coisa que é do espaço É pá Isto tem aqui uma comida O que era antes? O que é que a minha avó fazia? O que é que fazia antes? Ela pegava nessa parte do cachaça Ou carnes assim Com bastante gordura E naqueles No forno onde coziam o pão O pão entra E o forno tem que estar levado Exato Para cozer o pão Mas depois O pão sai E o forno E aquilo ainda aguenta lá Aguenta lá Mas é uma temperatura Ótima para isto Para o slow cooking Exatamente Agora até falei à porta Sim senhor Sim senhor Ou seja A minha avó Que as caras estavam temperadas Deixava as carnes De um dia para o outro No forno Nem ia lá Nem ia lá Ao outro dia de manhã As carnes faziam-se todas Como é que Ela é que inventou isso? Ela é que por experiência Ou ela também viu alguém Não sei Pois claro Agora a única coisa que eu sei É que ela não se chateava A carna ficava lá Sim Tu ao outro dia ias comer aquilo E ela estava No ponto Para além do ponto Pois Porque estas caras Não é para estar no ponto Pois São cachaça São caras com gordura Aquela gordura Que está a confitar Não é qualquer caro Se for lombo de porco O que é que ia acontecer? Era palha Era palha Se já ninguém comia aquilo Nem os cães Não é? Exato Até o cão dizia Epá isto já passou Não quer Porque eu já era na rua Também ia para casa Não tem que vomitar Exatamente Portanto Há aqui coisas Que hoje com as técnicas A gente faz Mas não deixa de ser Que são ancestrais já Exatamente Exato Ninja das Caldas Boa gelora de grande chefe Sendo agricultor E tendo produtos de excelência Como o limão A caviar por exemplo Deparmo com uma grande dificuldade Em vender o produto cá em Portugal Tendo nós Dos melhores produtos alimentares do mundo Porque ainda existe tanta dificuldade Em comercializar os mesmos cá E existe sempre a necessidade de exportar Acha que os canais de distribuição Estão a trabalhar de forma errada Ou é simplesmente Uma questão de poder de compra? Gostava de ter essa conversa consigo um dia Boa conversa Aos dois Portanto Limão caviar Eu acho que não é limão caviar Ele é de onde? Não sei Só se chama limão Se ele será brasileiro Pode chamar limão Isto é lima caviar O que existe é lima caviar Ok Que é assim Porque é que é caviar Uma limazinha que se corta E saia em bolinhas Ah como se fossem ovos de Exatamente É a lima caviar Se for É Houve aqui É só uma questão de Não mas é para dizer Que é para a gente Isto é um programa de excelência Sim O tal está aqui no chefe Tem obrigado Tem que Tem obrigação De corrigir De corrigir Mas eu sei que no Brasil Posso estar errado agora Lá a lima chamam limão Lá a lima chamam limão Sim Há limas Por isso que eu estava a dizer De qualquer forma Os canais de distribuição Ainda não são os ideais A produção que temos De coisas mais específicas A pouco E depois assim Lima caviar a caro Sim Não é dona de casa Não é dona de casa A que vai fazer Então Assim Isto é um trabalho Que tem Há um trabalho Que está por fazer em Portugal Que é o produtor Acompanhar muito bem o produtor Apoiar o produtor O produtor Trabalhar para restaurantes de gourmets Tem que ser gourmet Para este aquilo Ou seja É ver um canal de distribuição Bem feito Mais específico Há países que fazem isto Muito melhor que nós Nós ainda há aqui Muito trabalho a fazer Dava aqui Ele diz que Era uma conversa Pois era uma conversa Uma conversa muito longa É para outro programa Só Só dedicado a isto Última questão Belzebu Olá a todos Chefe Chefe Rui Está numa cidade Vila Europeia Que não lhe é familiar E é a hora de almoço Vai dar aula Rui Não Como escolhe o restaurante Quais os sinais Que o leva A entrar num restaurante Ou procurar outro Sou 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 Sous vide Sous vide É vaco Cozinhar em vaco Peço desculpa É francês Sous vide Para um home chef É legítimo Ou é batota Ah um home chef Um home chef É legítimo ou é batota Tire-me esta tema Com os meus amigos Home chefs Que acham que é batota Mas nunca conseguem Acertar com o ponto De um bife numa jatarada Cumprimentos E abraços do inferno Muito obrigado É assim O subido em casa Não é batota nada O subido É A gente pode fazer subido Eu tenho uma rona Que é uma máquina Já vem toda computorizada E tal Mas em casa A gente vai um tremómetro Mete a água Quer cozinhar a 72 graus Vê a água Até a 72 graus Põe a comida Dentro de um saco plástico Com tempero E cozinhar ali Tão simples como isso É tão simples como isso Pode cozinhar em casa Hoje até há máquinas de banco Home Sim Sim Ou há aqueles sacos É um saco específico Também há sacos específicos Sim Também há sacos específicos Sacos específicos Para entrar na água Portanto não há nenhuma batota É uma técnica Agora o que é que faz Faz que cozinhar A baixa temperatura Não deslaça as proteínas Tão facilmente Dá para preservar A gelatina das coisas Fica mais saborosa Fica mais saborosa Fica mais lentamente Onde é que está a batota aqui Acho que é uma técnica Até bastante Legítima Legítima Mais que legítima Diz lá os teus amigos Para se porem finos Agora Escolher o restaurante Portanto Olha Eu não assisto isso de conversa Não sei se viu Eu escolhi o restaurante Assim Eu não sou muito de Eu só escolho o restaurante Quando estou de férias Ou vou específico para Eu até passo bem A hora do almoço Portanto Não sou exigente Imagina Vais a Frankfurt Vou dizer aqui Uma cidade qualquer Sabes Vais lá 3 dias Então vou escolher um restaurante Para ir Vou pesquisar Ou já levo o chefe de referência Ou levo um de cozinha tradicional De referência Sempre de referência E podes reservar Eventualmente Esta noite vai ser ao Calhas Ou esta noite vai ser Então se é ao Calhas É o tal Para ir a um sítio qualquer Olha o que der Tudo bem Estamos acompanhados Ou qualquer coisa Agora quando eu procuro Para procurar um restaurante É porque já leva alguma coisa Na cabeça E sei Quero ver Imagina estamos num país Quero ver o chefe A trabalhar os ingredientes Nesse país O da estrela Mas também quero ver O tradicional Então escolho dois Não assim ou outra Há solidariedade Há solidariedade entre chefes Michelin Se tu vais a um restaurante Pagas Não pagas Eu tenho algumas pessoas daqui Que não pagam Sim E ele vem ao meu Também não paga E internacionalmente Internacionalmente Já tive surpresas Porque me reconhecem Porque me reconheceram Tive uma noção No duas estrelas No Rio de Janeiro No Oro Tu fostes para lá Incógnito Fechabas tu Até giro Porque fui para o restaurante Há uns três Três ou quatro Eu paguei a conta Em reais Em dinheiro Sim É uma quantidade de dinheiro Um saco E a conta era um ovo Aham O sítio E tu enxaste o ovo Dinheiro lá para dentro Total obrigado E gostei mesmo da comida Correu muito bem Se sentar Muito, muito, muito Muito bem mesmo Maravilha Deixei a grujeta Tudo Embora feliz Certo Estava Já saí da porta Ela vem a correr Peço-te chefe Chefe é Rui Chefe é Rui Peço-te desculpa Peço-te desculpa O chefe não estava Estava a fazer um evento Não sei lá Em São Paulo Há o bronze Sim E Vim entrar o dinheiro É muito constrangedório Não é Fiquei Para mim não é É uma questão de É elegância Eu também tenho reais Porque vou gastar Noutra coisa Sendo que Tenho que retribuir Evidentemente Quando ele ver o meu Claro Irá receber em dobro Exato Porque ele deu-me aquilo Sem esperar nada Estamos a recuperar A conversa inicial Rui Paulo Foi um prazer muito Muito grande ter-te aqui Muito obrigado Para a tua generosidade És de facto Um gajo especial Desculpa que te diga assim E conto com a tua amizade Durante bastante tempo E a nossa amizade Está a crescer Muito obrigado Eu não sou de balela O que digo É sempre que é o que sinto Eu sei Grande abraço Rui Obrigado Não sei o quê Bent figurante Vamos? Vamos! 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 Vamos!